Olhando para o que Galamba tem feito e para o que tem sido publicado todos os dias na imprensa, televisiva e escrita, já tinha exonerado João Galamba. Portanto, fica à suspeita de porque é que António Costa não o faz. Olá, boa madrugada a todos aqui em Portugal e continuamos com a crise política que Portugal enfrenta com declarações de André Ventura sobre António Costa e João Galamba. Sobre a não demissão de João Galamba por parte de António Costa, Ventura diz que é um desprestígio para o próprio António Costa não o ter feito e para o próprio governo que Costa representa. Ventura vem mais longe mesmo e diz que acha muito estranho e bizarro Costa não ter exonerado Galamba e com isso levanta até suspeitas e comprometimento entre os dois. O líder do Chega diz mesmo que acha mesmo estranho e que tem muito de suspeito nesta não atitude de António Costa porque, na opinião dele, qualquer governo, direita, esquerda ou centro na Europa, perante as imagens que passam na imprensa e nas televisões, mesmo perante tudo isso, fica a enorme estranheza de Ventura pela não exoneração de João Galamba, pois acha que há realmente suspeitas e comprometimento entre ambos.